Vamos agora para a categoria painéis de MDF. Finalistas, Bernec, Duratex e Maciza. Novamente os números são altos, a diferença do primeiro no segundo diminuiu, 8.3. Mesmo assim é uma boa diferença. Obrigada. Convido novamente ao palco o representante da Duratex para receber mais um troféu dessa noite. Painéis de MDF. Em segundo lugar, e vou com a Maciza. E o terceiro com a Bernec. Representante da Maciza novamente, vem para cá. Com esse debate, com muita gente. E o representante da Bernec.